Música Aqui é o pavilhão onde a gente recebe as doações, né? Que são fornecidas, nós trabalhamos com excedente de mercado. Tudo aquilo que não foi comercializado pelos produtores otacadistas é doado para nós, onde a equipe dos nossos voluntários fazem a seleção, a triagem daquilo que realmente está apto para o consumo das instituições que fazem parte do programa, é montado um quantitativo por entidade e após isso é feita a distribuição. Nos propusemos a fazer o maior programa social que a SEASA do Rio Grande do Sul já teve. Cada entidade das 300 entidades cadastradas, ela tem um dia da semana e uma hora para vir aqui buscar a encomenda conforme as pessoas que ela atende. Vamos tranquilamente até dezembro chegarmos ao número de 30 mil pessoas que recebem seus alimentos. Eu busco doações todas as quinta-feiras aqui no Banco de Alimentos da SEASA. Isso ajuda muito as crianças de lá, o pessoal todo lá eu busco e o pessoal da cozinha faz a classificação para aproveitar o máximo possível do que vai daqui. Os voluntários que trabalham conosco são pessoas que estão na questão de fazendas terapêuticas que estão dentro de um tratamento, na questão da dependência química. Essa parte do programa para eles funciona muito bem porque é a reinserção deles com a sociedade. Após um período de internação, eles saem, vêm aqui, trabalham durante o dia, trabalham voluntariado e no final do dia retornam para a comunidade. E aí E aí E aí E aí E aí E aí